É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do unipotente descanso, pois sei, Senhor, que me fortalece para que eu fuja das ciladas do inimigo. Entendo que somente debaixo da sua proteção posso realmente descansar. Sei que não tenho controle de muitas coisas. Sei que as atitudes do outro não dependem de mim. Por isso confio em vós, me coloco dentro do seu esconderijo e me refugio no teu amor. Assim como seus anjos e seus arcanjos confiam e contemplam a sua face, eu também me coloco junto a eles, para sempre colocar a minha vida na tua presença e descansar à sua sombra. Digo a ti, Senhor, és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e somente em ti confiarei. Analiso a minha vida agora e examino a minha consciência e reconheço, Senhor, que preciso me aproximar mais de ti, me relacionar mais contigo, reconciliar-me contigo e não querer usá-lo de acordo com a minha vontade. Jamais procurá-lo somente nos momentos de dificuldades. Perdoa-me, Senhor. Prometo ser fiel e buscar sempre em ti a fortaleza, o refúgio e a confiança. Porque somente tu, Senhor, me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa que assola o mundo através da mentira, inveja, trapaça, ganância, orgulho que fere o vosso coração. Tu me cobrirás com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro, como um filho acolhido nos braços do Pai. A sua verdade será o meu escudo e bloqueará da minha vida tudo o que faz mal, libertando-me dos traumas, doenças, conflitos do mundo. Não terei mais nenhum tipo de medo, nem terror de noite ou insegurança, nem ansiedade durante o dia, nem ansiedade, angústia pelo que há de vir. Viverei o meu dia presente com tranquilidade e paz, porque meu coração repousa em ti tranquilamente. Nem a peste, as doenças, pandemias, enfermidades que maltratam a humanidade, todas as angústias, conflitos que nos deixa na escuridão, nem mesmo a morte eu temerei, pois sei que o Senhor está comigo. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas nada chegará até mim ou me atingirá. Estou seguro nas suas mãos e nas asas dos teus anjos me protejo. Com o amparo dos santos e dos espíritos de luz, tu me guardas e me traz alívio em todas as situações. Com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios, pois o justo vive na fé e na certeza de que tu, Senhor, nos orienta, nos guia. Não sinto inveja ou raiva das outras pessoas e busco sempre perdoá-las, pois sei que é isso que o Senhor me pede, que ame ao meu irmão. Não julgue meu próximo, mas que tenha compaixão para assim receber a recompensa daqueles que têm o coração manso, humilde e puro. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fiz a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Toda a minha família e todos os meus estão agora sob a sua proteção bendita, porque os seus anjos dêem ordem a meu respeito, para que eles me guardem em todos os meus caminhos. Sinto a presença de todos os seus anjos bons na minha vida, me orientando. Todos os arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, antecedem os meus passos, vão na minha frente, sempre abrindo os meus caminhos. Deus, meu anjo da guarda, vela o meu sono e acordo todas as manhãs sendo agradecido, feliz, radiante por mais um dia de vida na presença dos seus anjos e do teu amor. Seus anjos me conduzem com suas mãos para que eu não tropece em nenhuma pedra. E isso me fortalece e me ajuda a não desanimar nunca. Sei que os seus anjos estão comigo, anjos benditos de Deus, arcanjos de luz. Posso pisar o leão e a cobra, calcar aos pés o filho do leão e a serpente, seja qual for a dificuldade, posso passá-la pelo poder divino que me acompanha. Consigo sair de qualquer má situação, seja ela financeira, seja ela emocional. Com a tua proteção, sei que superarei, sei que prosperarei. Saio do estado de depressão, ansiedade, angústia, de medo. Procuro ajuda, procuro portas e o Senhor me mostra todas as oportunidades, todos os caminhos se abrindo diante dos meus olhos para me ajudar a agir com sabedoria em todas as situações. Porquanto tão encarecidamente te amei, tu bem sabes e por isso me livra e me honra com a graça que preciso. Me colocas num lugar alto, Senhor, porque conheço o seu santo nome. E te invoco todos os dias e tu me respondes. Estás comigo na angústia e dela me retiras. E glorifica a minha vida, me dá longos dias e me mostra a sua salvação. Amém. Sinta a presença dos anjos e dos arcanjos, nossos guias e protetores. Deus irá nos proteger e nos livrar de todo o mal através dos seus mensageiros, os anjos. São eles que nos guiam, que nos dão impulso de inspiração, nos trazem ideias espontâneas que nos veem à mente, nos dão advertências que nos fazem ficar alertas, pensar duas vezes antes de agir, nos afastam de pessoas e lugares que podem nos trazer o mal. Nos guardam de todo o perigo. Os anjos seguem as diretrizes divinas para nos aconselhar, proteger, dar respostas e sugerir caminhos. Essa noite, invoque o seu anjo da guarda, reze profundamente, durma ouvindo essa oração e receba as respostas que você está buscando. Assim seja. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não me permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físicos e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação. Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos. Queridos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. receba agora as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e a intercessão dos três arcanjos e da Virgem Maria de todos os anjos, reforçando o seu compromisso com a luz divina que existe dentro de você. Que o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja contigo para te proteger, esteja à sua frente, para te conduzir atrás de ti, para te guardar, olhe por ti, te conserve e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém.